Mãe, é cedo, corpo quente O teu jeito, teu cabelo Inocência, na preguiça Deito ao teu lado e juntos vemos a janela Boca quente, café morno Frutas com cores exóticas criam desejo Presos, felizes, na manhã ardente O mundo corre e a gente nem sente Só faz amor, só sabe se amar O mundo explode, a gente se envolve Se morre tontos, total prazer, total prazer Do teu corpo, correm gotas Pelos negros, cheiro forte Toda a pele se arrepia Efeito de um beijo Banho quente, toalha seca Risos frouxos, fantasia Deitamos na mesma cama e sentimos a vida Presos, felizes, na manhã ardente O mundo corre e a gente nem sente Só faz amor, só sabe se amar O mundo explode, a gente se envolve Se morre tontos, total prazer, total prazer Presos, felizes, na manhã ardente O mundo corre e a gente nem sente Só faz amor, só sabe se amar O mundo explode, a gente se envolve Se morre tontos, total prazer, total prazer Mel da manhã Mel da manhã Mel da manhã Mel da manhã Da manhã Mel da manhã Legenda Adriana Zanotto